O campeonato muito disputado, né? E graças a Deus a gente vem conseguindo manter a liderança em algumas rodadas. A gente sabe que todo jogo vai ser essa luta, essa determinação aí. E graças a Deus nós fomos coroados com o gol no final ali. Você é o atleta mais jovem desse atual elenco do Botapu. E o Rodrigo Fonseca ganhou algumas opções para o setor de meio de campo. As voltas do Moraes, do Vitinho, o Pondinéria vinha fazendo boas partidas. O Tizen voltando também, o próprio Matheus Cancian. Você chegou a pensar que poderia perder o seu espaço? Ou a sua confiança no seu crescimento que você vem apresentando te garantir ali que você ia continuar com o titular como aconteceu? É, toda semana o elenco todo não tem mais ninguém no departamento médico. A gente não sabe como que acaba a ser de treinador, né? Eu sabia que eu poderia correr o risco de perder a minha vaga, a minha posição. Mas se eu perdesse também eu ia continuar trabalhando. Ia continuar treinando do mesmo jeito que eu venho treinando. Para que se acontecesse eu conseguisse voltar com a minha vaga. Como é que você valeu o seu próprio desempenho? A gente percebe que você mostrando uma segurança muito grande no meio de campo, na marcação, saindo, jogando com o time. Você tem percebido também essa evolução sua dentro daqui? Estou gostando, estou gostando bastante. Todo mundo vem me elogiando. Eu percebi uma evolução desde o primeiro jogo da minha estreia contra o Joiville. Eu me sinto bem melhor fisicamente. Mas é claro que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para aperfeiçoar. E isso a gente vai adquirindo durante a semana nos treinamentos. Você como um jovem, como viu o outro jovem, o Wesley, que tem um pouco mais de experiência que você, decidiu no jogo aos 47 do segundo tempo. Como é que foi a conversa com ele nos vestiários? Imagina que teve muita festa também, né? É, ele vem entrando sempre, vem fazendo gol, né? É um menino muito abençoado. Ele vem nos ajudando bastante. Voltou de lesão e conseguiu nos ajudar com o golzinho no final. E tem gente falando que isso é sorte de time campeão. Você concorda também ou tem trabalho em cima disso? Não, tem trabalho também. Pode ser um pouquinho de sorte, mas é mais o trabalho do dia a dia. O grupo está muito fechado, muito unido. E Deus vem nos abençoando. Agora o próximo adversário vai ser o Mojimirim. O time tem a pior campanha dentre todas as equipes que estão disputando a Série C até o momento. Mas tem um técnico experiente que já passou por aqui, o Marcelo Veiga. Alguns jogadores rodados também. E às vezes ainda não encaixou o time. Como é que você imagina que vai ser esse jogo contra o Mojimirim? Pode ser mais difícil ainda do que foi contra o Bragantino? Ah, com certeza, né? Todos os jogos serão difíceis. A gente tem que redobrar a tensão, porque não podemos deixar cair no marasmo, porque é uma equipe que não está muito bem. Então é redobrar a tensão para que a gente não venha a ser surpreendido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.